Eu agradeço bastante a Deus, neste momento, por eu ter concebido. Eu fiz várias medicinas, não concebi, vários exames, mas não deu certo. E eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento. Aqui tem a solução. A continuar sempre a agradecer a Deus, por tudo que Deus fez por mim. Aqui tem a solução. No meu casamento, Deus fez maravilha, no caminho do tratamento do Papa Afonso.